...eleito para o bienio, isso mesmo, são dois anos, senhor William, o novo presidente da Câmara de Vereadores em Tutóia. William, seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. E o que você pode falar, como você está vendo nesse momento, William? Fala pra gente. Bom dia, bom dia a toda a população de Tutóia, bom dia pra vocês que estão aqui presentes. Gostaria de dizer que estou imensamente feliz, com certeza, por estar assumindo esta presidência do Legislativo de Tutóia e a gente sabe do compromisso, da responsabilidade, já temos quanto vereador, mas passamos a ter mais quando assumimos o Legislativo. Então, quero dizer ao povo que renova os meus votos de compromisso, claro, tanto com a administração do prefeito de Ringa quanto ao povo de Tutóia, que são os mais importantes. E a gente está aqui, em prol dos nossos eleitores, dos nossos amigos e colaboradores. Sinto-me honrado por ser hoje o presidente da Câmara de Tutóia. Um abraço a todos. William, parabéns, parabéns. Mas eu queria que você falasse uma coisa muito importante. Tudo que tem acontecido no Brasil, nós temos recebido uma mudança muito grande. E aqui em Tutóia nós temos tido certeza do trabalho que vem sendo realizado. O que você fala? O que você tem pra frente? Será que teremos suas coisas boas? É muito fácil, né, meu amigo Darlan, falar da administração de Ringa, falar dos avanços que a Tutóia sempre teve em todos os seus mandatos. A gente fica feliz e poder dizer, eu, na qualidade de vereador, tenho já várias ações realizadas no município de Tutóia, tudo através da administração de Ringa, porque nos dá oportunidade. É um prefeito que trabalha incansavelmente e, dessa forma, os vereadores também trabalham, porque pedem para as comunidades, pedem para os seus povoados e o prefeito totalmente atende. E aí a gente consegue levar, tá, pra população, consegue levar pros bairros, pros povoados, obras e benefícios pra população. Tá certo, então. Nós teremos a certeza absoluta que o trabalho vai continuar. Com certeza. Tamo junto. Feliz ano novo, meu irmão. Feliz ano novo. Muita gente por aqui, inclusive, a senhora tem a presença, olha só. Isso, vem aqui. Muita gente aqui, muita gente aqui. Muita gente aqui participando também nesse momento. E nós aproveitamos, aproveitamos. Quanto número. Um abraço pra você. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu irmão. E você está vindo de onde? Eu, do Porto Dantas. Porto Dantas, para te ver. E a eleição aqui, que é a presidência do nosso amigo William. Parabéns, parabéns pra vocês. Um abraço pro pessoal do Porto Dantas. Não vai ser o número.